Tem muita gente por aí Brincando com as drogas Se arriscando pelo mundo Deixando de viver Dizem que ser igual É fazer o que todo mundo faz Se viver é assim Prefiro ser diferente Ser diferente É curtir a vida Com muita alegria Mas sendo diferente Ser diferente É viver para o amor Seja onde for Seguindo sempre em frente Eu vou Vou andar na longa estrada Eu sei que vai Vai ser dura a caminhada Mas não me entrego As fraquezas desse mundo Carrego em mim Algo forte lá no fundo Seja diferente Seja diferente Seja diferente Seja diferente Drogas não Seja diferente Seja diferente Seja diferente Drogas não Eu vou Vou andar na longa estrada Eu sei que vai Vai ser dura a caminhada Vou me transformar Toda essa crença Mudando o meu mundo Fazendo a diferença Seja diferente Seja diferente Seja diferente Seja diferente Drogas não Seja diferente Seja diferente Seja diferente Drogas não Oh, be different Be different Be different No drugs Oh, be different Be different Be different No drugs Seja diferente Seja diferente Seja diferente No drugs, não Seja diferente Seja diferente Seja diferente No drugs, não Oh, be different Be different Be different No drugs Oh, be different Be different Be different No drugs Seja diferente Seja diferente Seja diferente Drogas não Seja diferente Seja diferente Seja diferente Drogas não Oh, be different All I got to do is be different Be different No drugs Oh, be different Be different Be different No drugs